Já se foram 59 dias desde o início do prazo para a declaração do Imposto de Renda e cerca de 55 mil contribuintes piauienses ainda não acertaram as contas com o temido leão. Mas ainda dá tempo. A Receita Federal espera, até esta sexta-feira, receber um total de 225 mil declarações. A Delegacia da Receita no Piauí convocou a imprensa para mandar um recado para os contribuintes. É importante, claro, declarar tudo que teve, todas as rendas obtidas no ano de 2015. Por outro lado, declare somente os gastos efetivamente realizados com o próprio declarante ou com os dependentes que estejam informados em sua declaração. Mas se você ainda está em dúvida se precisa declarar mesmo, fique atento às regras. A primeira condição é quem teve rendimento tributável em 2015 em valor superior a R$ 28.123,91. Esses rendimentos tributáveis incluem desde os rendimentos de salários, como também as aposentadorias, as pensões, as pensões alimentícias recebidas, os rendimentos decorrentes de ações judiciais, os rendimentos decorrentes de prestação de serviço. Este professor garante que já fez a declaração, só não enviou porque precisou tirar dúvidas no plantão fiscal da Receita, um setor que fica aberto até uma da tarde. Eu fiz toda a declaração, está toda no ponto, só para enviar. Só que eu precisei do número, do meu número do ano passado, que tem um registrozinho, o número do certificado, do recibo. E aí, como eu não tinha esse número do recibo, eu pensei que precisaria, porque tem o campinho aberto, eu pensei que precisaria desse recibo. Aí eu vim aqui na Receita, só tiro aqui, venho pegar o históricozinho, chegou aqui e a Receita disse que não precisava. O ideal é não perder o prazo, que vai até o dia 29 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Porque a multa por atraso é salgada, de 1 a 20% do imposto devido. E se você não tem imposto para pagar e perder o prazo, mesmo assim vai ter que pagar multa de R$ 165,74. E para quem já recebe um dinheiro suado, o ideal é não se arriscar. Deus me livre, Gord, Deus me abençoe, não quero pagar multa nunca.